Olá, todo mundo. Eu sou Elza Silva. Eu sou professora de inglês. Bem-vindos à nossa aula de inglês 3. Vamos lá? Só um minuto, por favor. Caros estudantes do oitavo ano, Então, hoje nós vamos continuar o nosso debate sobre as relações étnico-raciais. Para começarmos o nosso debate sobre esse tema, é importante que a gente entenda onde nós queremos chegar com a aula de hoje. We are going to learn today. O que vamos aprender hoje? Vamos compreender, de forma global e específica, o texto multimodal e o texto biográfico. Vamos também construir e ampliar o repertório lexical do tempo passado, buscando compreender a importância do verbo e das expressões de tempo para a construção do sentido do texto. Mas é importante, antes de darmos início à nossa aula, que a gente se organize para estudar e aprender com sucesso. Nesse momento que nós estamos estudando virtualmente, é importante construir um ambiente saudável e produtivo, para manter a nossa concentração. Primeiro, busque, na sua casa, um local o mais tranquilo possível, porque isso vai ajudar na sua concentração. Separe todos os materiais que você considera necessários para fazer anotações. Todas as atividades que forem propostas, interativas ou não, siga junto comigo. As lições de casa, porque todas as aulas, nós deixamos uma tarefa para você. E essas tarefas, elas estão sendo entregues na escola onde você estuda, de forma impressa. Então, sempre realize todas as suas tarefas. É importante que, antes de realizar as tarefas, você revise suas anotações. Mantenha uma rotina de estudos. É importante que você, todos os dias, estabeleça um horário para estudar, para rever as videoaulas de todas as disciplinas, para executar as suas tarefas. E, se necessário, assista sempre as aulas mais de uma vez, porque isto vai te ajudar a entender melhor aquilo que cada professor quer comunicar. Fique à vontade para perguntar ao seu professor da sua escola. Lembre-se que todos aqueles assuntos que forem ditos aqui, todo aquele vocabulário que você não compreender, é importante que você anote no seu caderno. E, na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor da escola, você pode tirar essas dúvidas. E, por fim, sempre é necessário sermos solidários. Um ajudar o outro. E, neste contexto que nós estamos vivendo, a solidariedade é um imperativo. Seja gentil com todos. Vamos encorajar e animar uns aos outros. Ok, students? Let's go! Vamos lá! E a organização do caderno é imprescindível. Vai aí uma dica para você. Coloque o nome da escola, school, seu nome, student, a série que você estuda, grade, a data da aula de hoje, date, theme, o tema de nossa aula, relações étnico-raciais. Mais algumas dicas para você. Tips. Sempre que você for fazer tarefas durante a nossa aula, coloque o título Class Equestercise. Se for tarefa de casa, homework. E se estiver relacionado às suas dúvidas, escreva dots. Dots significa dúvidas. Faça assim e seu caderno ficará mais organizado e contribuirá para que você possa aprender com sucesso. Antes de qualquer coisa, é preciso que a gente pense um pouco sobre os assuntos de hoje. Sobre o que nós já sabemos a respeito do tema que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E eu pergunto para vocês. Em sua opinião, as pessoas, de um modo geral, leem biografias? Quais informações há em um texto biográfico? Você já leu uma biografia? Qual a diferença entre uma biografia e um cartaz? Então, segue a dica de hoje, tá? Escrevam essas perguntas no caderno, pensem sobre elas e registrem o seu pensamento sobre cada uma. Com base nas suas experiências, nas suas leituras e nos aprendizados que você já construiu na escola antes da pandemia. Ok? Vamos seguir adiante. What information biographic contains? Quais informações contêm uma biografia? Quando a gente lê uma biografia, o que a gente encontra nesse texto? Vamos juntos. When the parents were born. Então, lá no texto biográfico, a gente pode identificar quando e onde a pessoa nasceu. Por exemplo, aquela pessoa que está sendo biografada. E, geralmente, as pessoas que são biografadas são aquelas pessoas que deram contribuições para a sociedade em vários campos, né? No campo histórico, econômico, cultural e etc. Qual é a profissão dessa pessoa? Você pode encontrar também na biografia onde esta pessoa viveu. O que esta pessoa fez para transformar o mundo? Para transformar o local onde ela vive, né? A sua comunidade. When the person died. Quando a pessoa morreu. Então, essas são as principais informações que nós podemos encontrar numa biografia. É claro que, a depender da biografia, você pode encontrar outras informações. Mas, de um modo geral, são esses os elementos que contêm numa biografia. Ok? É importante que depois vocês façam um print ou vocês escrevam no caderno esses elementos. Biógrafo. Nós temos aí um trecho de uma biografia. Nesse trecho, nós vamos falar a respeito de uma pessoa de nome Tani Morrison. Tani Morrison was born in 1931 in Ohio, in the United States. Tani Morrison, ela nasceu em 1931 nesta cidade de nome Ohio que fica nos Estados Unidos da América. Graduating letters from Howard University, she debuted as a novelist in 1970 with the bluest eye. Toni Morrison, she, ela, ela estreou, ela começou a sua carreira como uma romancista em 1970 com o livro de título The Bluest Eye. Nós podemos traduzir como O Olho Mais Azul. Em 1975, em 1975, she was nominated for the National Book Order with Sula, in 1973. Então, ela foi premiada com este prêmio chamado National Booker, com o livro Sula, que foi publicado em 1973. Já em 1975, ela recebe outro prêmio, o National Booker Critics Circle, justamente com a publicação do livro Song of Selma. Então, nós temos aí um exemplo de um texto biográfico. Nós temos um trecho que trata de alguns aspectos da vida de Toni Morrison, escritora, foi professora, que trouxe grandes contribuições para a sociedade. E aí a gente fica, né, perguntando, se perguntando, quais contribuições Toni Morrison trouxe para a sociedade? Como ela conseguiu transformar o mundo, transformar a sua comunidade, o local onde viveu? Mas antes de respondermos essa curiosidade, vejam que eu destaquei algumas expressões usando lápis colorido, para que vocês possam perceber que no gênero biografia há marcas que são predominantes desse tipo de texto. Vejam que de amarelo, eu destaquei as formas verbais. E estas formas verbais estão no passado. Por quê? Se nós estamos falando sobre alguém que já viveu numa determinada época, então a forma verbal predominante que será utilizada será o tempo passado. De azul, eu pintei as marcas temporais. Então, nós encontramos nesse gênero textual geralmente muitas marcas temporais, já que este gênero trata de acontecimentos passados. De verde, eu destaquei substantivos e pronomes. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que é importante, quando a gente escreve um texto, que a gente evite a repetição de palavras. Então, observem que neste trecho biográfico, em vez de repetir o substantivo próprio, Toni Morrison, por várias vezes, eu utilizei um pronome, she, que é um pronome pessoal correspondente a ela, a nossa língua, para substituir o nome de Toni Morrison, para que eu não repetisse o nome dela o tempo todo no texto. Isto fica cansativo e também não dá uma sonoridade agradável ao texto. É importante que a gente utilize pronomes ou outros substantivos para substituir termos e nomes nos nossos textos. E, por fim, de rosa, eu destaquei termos ou expressões linguísticas ou situações que qualificam o biografado. Porque uma biografia vai estar sempre informando para o leitor tudo aquilo, ou quase tudo aquilo, que o biografado ou a biografada fez para se destacar na sociedade. Neste texto, nós temos que Toni Morrison foi graduada em letras, ela se formou em letras, ela se tornou uma romancista e ela ganhou prêmios devido à publicação de seus livros Sula e Song of Song. Ok? Did you understand me? Vocês me entenderam? Caso tenha ficado alguma dúvida, registre naquele campo, Dots, para saná-la na primeira oportunidade com seu professor da escola. Let's go! Aqui, eu fiz uma tabela para que a gente possa retomar esse tempo verbal que é utilizado predominantemente no Simple Past Text, ou seja, no tempo simples passado. Nós já sabemos que o Simple Past, ele é usado para indicar ações que ocorreram no passado, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram lá no passado e terminaram lá também. Para compreendermos o passado dos verbos em inglês, é importante sabermos que eles são divididos em duas categorias. Existem os Regular Verbs, os verbos regulares, e os Unregular Verbs, os verbos irregulares. E aí, você pode estar se perguntando, como eu vou, então, aprender a diferenciá-los? Ora, os verbos regulares, sempre, você irá acrescentar no final deles as partículas, como vocês podem ver aí no slide, na tabela. Vocês podem acrescentar as partículas I de I, é D, de I, D, a I de I, é D. Mas, quando vocês irão utilizar É D, D ou I, é D? Presta atenção na dica. É importante que você observe a terminação do verbo. De um modo geral, na maioria dos verbos, para formar o passado, você acrescenta I de I. Veja o exemplo na tabela. To play, que é o verbo jogar, tocar, brincar. Para fazer o passado deste verbo, eu acrescento I de I. Play it. To kiss, beijar, eu acrescento I de I. Kissed. Mas, no caso do verbo to dance, dançar, ele já termina com a vogal E. Nessas situações, eu não acrescento novamente o E. Eu apenas acrescento a letra D. danced, like, liked. Like, só para lembrar, é o verbo gostar. E por fim, os verbos terminados em Y, mas se liga na dica, antes do Y, só tem que ter uma consoante. Study, que é o verbo estudar, você substitui o Y pela vogal I e acrescenta E de. Desta forma, study, fica studied. To cry, que é o verbo gritar, ou chorar, fica cried. Observem os exemplos ao lado. Peter kissed me. Peter beijou-me. Robbie danced very well. Robbie dançou muito bem. Yesterday, ontem. We studied English last week. Nós estudamos inglês semana passada. Observem que nesses exemplos, eu acrescentei duas palavrinhas, que são as time expressions, que nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Mas se lembrem dessas palavrinhas. Yesterday, ontem, last week, semana passada. E os verbos irregulares? O próprio nome já diz. Irregular. Não tem uma única regra. Eles variam de acordo com a escrita. Cada verbo irregular vai ter o seu próprio passado. Então, prestem atenção no verbo to go, que é o verbo ir. Como fazer o passado do verbo to go? A palavrinha é went. Então, vejam que houve uma mudança total na maneira de escrever. Então, neste caso, é importante que vocês gradativamente, no caderno, vão fazendo uma tabelinha com estes verbos, colocam a forma dele no presente, ao lado, como seria a forma no passado, e gradativamente vocês irão aprendendo cada um. Então, por exemplo, hoje nós já sabemos que o passado de go é went, make é made, and so on, e assim por diante. Vejamos os exemplos. Ao lado. I went home at night. Eu fui para casa à noite. Olha aí outra expressão de tempo nesta frase. At night. À noite. We made this gift for you. Nós fizemos este presente para você. Para aprender um pouco mais sobre esse tempo verbal do inglês, segue a dica do site, que está abaixo no slide. Ok? Lá vocês, além de revisarem o que eu coloquei para vocês agora sobre este tempo, vocês também terão acesso a uma lista de verbos irregulares com o seu respectivo passado. Ok? Let's go. Vamos lá? Vamos continuar. Time expressions. Olha o que eu disse antes. Aquelas time expressions que nós vimos nos exemplos, elas aparecem aqui também. Então, time expressions são palavrinhas, são expressões que indicam para a gente o tempo em que a ação ocorreu. The day before, yesterday, o que a gente chama aqui na nossa língua de antes de ontem. Yesterday, ontem, never, nunca, last night, noite passada, before, antes de, last year, ano passado, last month, mês passado, ago, atrás, later, mais tarde, e existem muitos outros, como eu li anteriormente, no slide anterior, at night, a noite, last week, semana passada, and so on, e assim por diante. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre esta pessoa que trouxe contribuições riquíssimas para o mundo, Toni Morrison. She was born in 1931, ela nasceu em 1931, and she died in 2019, e morreu em 2019, muito recentemente, não é? Nós estamos em 2021, então, aproximadamente, dois anos, que Toni Morrison faleceu. Toni Morrison, ela é uma escritora americana de grande destaque. Lembra que eu fiz essa perguntinha lá no início? Eu despertei essa curiosidade em vocês, né? Porque é importante que a gente entenda por que que Toni Morrison, ela se destacou na sociedade, que contribuições ela deu, que enriqueceu a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir o mundo. Então, Toni Morrison é uma escritora americana muito conhecida, porque ela era muito envolvida com a comunidade negra, e, em especial, com a comunidade negra feminina. Ela tem uma grande experiência nesse campo. Neste slide, nós temos algumas informações em inglês sobre ela. A primeira, como eu já disse antes, trata do ano quando ela nasceu. She was born in 1931. Ela nasceu em 1931. She lived in the USA. Ela viveu nos Estados Unidos. She was a writer, novelist, and a teacher. Ela foi uma escritora, romancista, e também professora. She died in 2019. Ela morreu em 2019. Let's go. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Toni Morrison. She was the first back light to receive the Nobel Prize from Literature in 1993. Então, ela foi a primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. She noted for her examination of black experience, particularly black female experience within the black community. Como eu já disse antes, ela se destaca justamente porque ela tem uma larga experiência dentro da comunidade negra, em especial com as mulheres negras. Observe, voltando aqui um pouco no slide, que eu destaquei de vermelho algumas palavras e expressões. E aí eu pergunto para vocês, depois de tudo que nós estudamos até agora, por que será que eu destaquei essas palavras e expressões? Was born, lived, was, died. Porque estas palavras e expressões são verbos que estão no tempo passado, no simple past. Was born, nasceu, lived, viveu, was, foi, died, morreu. Vejam que nós temos dois verbos regulares, e aí a gente se lembra da regrinha vista anteriormente. O verbo terminou em e, leve, eu acrescentei apenas o d. O verbo die, que é morrer, terminou também em e, eu acrescentei apenas o d, para formar o passado. Já no caso de was born e was, estes verbos estão relacionados ao verbo to be, que é um verbo irregular e tem a sua própria forma de fazer o passado. Neste slide, nós também temos o verbo was, sobre o qual já falamos, e o verbo note, que termina em e, por isso, eu apenas acrescentei o de, para formar o passado deste verbo. Ok? Let's go! Vamos lá! Vamos aprender um pouquinho mais sobre Tony Morrison. Observem que eu trago uma imagem de um cartaz. Anteriormente, nós falamos sobre o gênero textual, biography, biografia. Agora, vamos aprender um pouco sobre este outro gênero textual, o cartaz. No início de nossa aula, eu perguntei para vocês se vocês sabiam a diferença entre uma biografia e um cartaz. Se liga aí, dá uma olhadinha, pensa e anota no seu caderno. O que é que diferencia uma biografia de um cartaz? Ok? Nós temos aqui um cartaz que trata de um filme. Esse filme, ele foi muito elogiado pela crítica. The Bluest Eye, Sula e Song of Solomon são livros de destaque desta escritora e ela recebeu prêmios devido à publicação e ao alcance desses livros no mundo. Ela é uma escritora icônica, ou seja, ela é única, ela se destaca dentro da literatura afro-americana. Além de, como eu já disse antes, ela ter sido professora nesta Universidade de Princeton. E este cartaz, o que é que ele diz? Ele diz que será exibido o filme The Peace I Am, que foi lançado em 2019. Peace I Am. The Peace I Am, a gente pode traduzir como Partes de Mim. Então, como o próprio título já diz, Partes de Mim, nós teremos aí depoimentos, inclusive com a participação de Angela Davis e Oprah Wefrey, e dele nós vamos conhecer um pouco mais desta escritora, o trabalho, o país que demorou de reconhecer o seu valor. O filme também inclui discussões de muitos trabalhos produzidos por essa autora e que foram elogiados pela crítica. repetindo, para que a gente não possa esquecer, principalmente sobre esses três livros que eu destaquei no slide. The Blue East Eye, que eu gostaria de destacar, porque nós vamos conversar um pouco mais sobre ele, Sula, A Song of Célemon. Gostaria de sugerir para vocês que vocês acessem no YouTube este documentário e assistam para que vocês possam praticar um pouco mais do inglês e conhecer sobre esta escritura que contribuiu com excelência sobre a discussão desta temática na literatura afro-americana, as relações étnico-raciais. Anotem aí a sugestão, ok? Vamos seguir. Como eu disse antes, o cartaz, que em inglês a gente chama de pôster, inclusive também é importante que a gente destaque que essa palavrinha pôster já faz parte do nosso vocabulário. Então, os pôsteres, eles são textos que têm um apelo visual muito grande. Está aí uma diferença, né? Entre biografia e cartaz. Nós, no cartaz, utilizamos imagens, cores, efeitos. Na biografia, utilizamos predominantemente as palavras. No cartaz, nós precisamos utilizar uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem que chame a atenção do leitor. E, geralmente, ele é afixado em lugares públicos porque ele precisa ser visto por uma grande quantidade de pessoas. E, neste cartaz, nós temos, em inglês, escrito Rosie Undercoores, The Deeply Humanistic Soul, Responsible for Broad Delivery Landscape. Empolgante, destaca a alma profundamente humanista, responsável por ampliar a paisagem literária. Abaixo, o nome dela, Toni Morrison, The Peace I Am, que é o título do documentário. Toni Morrison, Pedaços de Mim. Ok? What is the all this poster? Qual é o objetivo de um pôster? O que é que ele quer alcançar? Então, um pôster tem o objetivo de informar sobre algum tema ao público, a que se destina, alertar sobre algo ou incentivar a adotar uma determinada atitude. O que nós aprendemos hoje? Vamos revisar? Vamos comigo. Falamos sobre a biografia, que é um gênero textual escrito para destacar fatos marcantes da vida de pessoas que deram contribuições à sociedade. E hoje tratamos aqui de uma escritora, Toni Morrison, que trouxe riquíssimas contribuições para o debate a respeito das relações étnico-raciais. Vimos também que no texto biográfico predomina o uso de verbos e marcas temporais que expressam o passado. Substantivos e pronomes podem ser utilizados para evitarmos a repetição de termos e há também palavras e expressões que têm o objetivo de qualificar o biografado. E o que aprendemos mais hoje? Falamos sobre o tempo passado do inglês. Simple, past tense. Para formarmos o passado dos verbos em inglês, utilizamos as terminações de, e de, a e de. Quando o verbo for regular. Mas, quando o verbo for irregular, cada um terá sua própria forma verbal no passado. Não se esqueçam da dica de fazer aquela tabelinha no final do caderno. E, por fim, vimos que o cartaz, poster, é um gênero textual que combina a linguagem textual, as palavras, de forma concisa, de forma resumida, objetiva, com o visual, as imagens, as cores, as gravuras, e tem o objetivo de informar, alertar sobre algo, ou incentivar as pessoas a mudarem de atitude. let's practice, vamos praticar, chegou a hora do desafio. Lembram daquele material impresso que toda semana vocês estão recebendo da escola onde vocês estudam? Pronto, é nesse material que você vai encontrar esta atividade. Pegue seu caderno e registre todas as informações que você puder a partir das perguntas. É claro que é importante rever a aula de hoje para que você possa enriquecer os seus comentários. E na atividade impressa, diz assim, você já ouviu falar sobre a escritora Toni Morrison? Já, porque nós conversamos sobre ela na aula de hoje. Observe o texto abaixo, apresentando brevemente informações sobre a vida dessa escritora e depois responda as questões abaixo. Este texto nós também já conhecemos. Lembra que eu li para vocês anteriormente? Então, novamente, eu repito, é importante que você assista esta aula mais de uma vez para que você possa ter sucesso nesta atividade. Primeira pergunta, qual é esse tipo de texto que apresenta sobre a vida de alguém? Esse texto apresenta alguns verbos e expressões no tempo passado? Sim, nós vimos isso anteriormente. Então, você vai agora identificar essas palavras no texto e escrevê-las no seu caderno. E, por fim, como você acha que Toni Morrison fez a diferença nos seus escritos trazendo a discussão sobre as relações étnico-raciais? Você pode utilizar as informações do texto e pesquisar mais sobre essa autora na internet ou em livros que você possa ter à disposição. Ok? Para encerrarmos a nossa aula de hoje, eu trago aqui uma frase escrita por Toni Morrison. Ela diz, Sua vida já é um milagre um milagre do acaso esperando por você para moldar seu destino. Então, não deixe que os outros moldem o seu destino. Você já tem um milagre da vida e já tem a chance de você mesmo escrever com linhas de ouro, com linhas de destaque, o seu futuro. Então, terminamos a nossa aula já com grande saudade e um aperto no coração. Goodbye, see you next class. Espero ver vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.